Oi gente, eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho, então eu resolvi gravar um videozinho aqui no IGTV mostrando pra vocês como que eu preparo a minha pele aí pros dias de trabalho, tá? Eu não faço nenhuma maquiagem muito pesada, é uma maquiagem bem leve assim, mas pra organizar mesmo o rosto. Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso e como que eu faço. Eu já hidratei a minha pele, gente, com esse produtinho aqui da Nivea, com esse cremezinho da Nivea facial, tá? Que ele é um creme anti-sinais e ele tem a sensação de pele não oleosa, eu gosto bastante dele porque ele me dá a hidratação que eu preciso, assim, antes de aplicar a base. Vou usar essa basezinha aqui da Dalla, na cor 3N, eu gosto bastante dessa base, gente. Ela veio lá da Vamos de Make Oficial e eu vou aplicar ela com o pincelzinho, tá? Vou botar ela aqui na palma da minha mão. Ó, essa aqui é a cor dela e a textura é, assim, mais grossinha mesmo. Daí eu vou pegar o pincel, vou aplicar ela em todo o meu rosto. Eu evito aplicar, gente, ela nessa região aqui, tá? Que eu vou deixar pra aplicar mais corretivo mesmo. Aí pra espalhar ela no rosto, eu vou vir com a esponjinha da Macrylan, que eu mostrei pra vocês, né, que eu recebi lá da H-Farma. Vou pegar o restinho que tem aqui na minha mão, ó, já apliquei tudo com o pincel. E aí venho dando batidinhas, ó, pra sentar bem a base no meu rosto. Na região das olheiras, depois eu vou aplicar o corretivo. E aí vou usar a esponjinha da Mari Saad, porque daí ela deixa mais fininho, né, o produto, assim. Agora pra aplicar o corretivo, gente, eu vou usar a da Mari Saad, que também tá úmida, tá? Esse aqui é o corretivo número 2 da Vizela, que eu gostei bastante, porque ele dá uma iluminada bonita e ele rende, tá? Não aplica muito produto, assim. Tenta dividir quando tu tirar ele de dentro do aplicador. Ele dá uma iluminada bonita e ele não marca as linhas. Então, assim, eu amei esse produtinho. Agora tu vem com a esponjinha da Mari Saad, a minha tá suja, como sempre, né, ela tá sempre suja. E aí, dá umas batidinhas aqui e espalha o corretivo nas tuas olheiras. Olha como ele rende. Tu consegue aplicar ele até lá em cima, ó. Pra selar os produtos no rosto, eu vou usar esse pozinho mineral aqui da Mislari. O meu é na cor 800, gente. ML 800, o nome da cor. E eu gosto bastante desse pozinho, porque ele não pesa, ele não marca. Vocês estão sempre me pedindo aí, né, dicas de pozinho nacional. Então, esse aqui é muito legal, tá? E ele tem um leve brilho, assim, que ajuda a manter o glow da pele. Então, tu não fica com a pele com aspecto de pele ressecada. Ó, ele é bem fininho, estão vendo, ó? Aí tu aplica aqui abaixo dos olhos, né, sela bem corretivo, pra não acumular nas linhas. E depois eu espalho aí no resto do meu rosto. Pra fazer contorno, eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Vou usar a cor número 2, que é essa aqui, a Desert... Desert Rose, gente. Não sei se vocês conseguem essa paleta ainda, mas eu gosto bastante. Principalmente desse tom aqui, que ele é mais friozinho. Pega um pincelzinho, gente, assim, ó, bom pra contorno. E aí faz desse ladinho aqui, ó. Olha como fica bonito o tom. Tem que dar uma contornada aqui na testa também, tá? Principalmente se tu, assim como eu, tem uma testa imensa. No nariz, eu pego o pincel, aperto e faço assim, ó. Iluminador, eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, que ele é soltinho, gente. A cor dele é a cor número 3, tá? E o pincel é esse da Macryluck, que é o A28. Pega ele assim... Pega pouquinho, né? Porque é uma maquiagem pra dia a dia. De blush, vou usar esse trio aqui da Boca Rosa. Vou pegar essa corzinha aqui, gente. É carinha de metido o nome dessa paleta. Eu recebi ela da H-Farma e desde que eu recebi, eu tenho usado muito. E eu aplico o blush, ó, depois do iluminador. Aqui em cima, tá? Bem nas massazinhas, ó. Onde a gente sorri, que eu acho que fica mais bonito quando tu aplica o blush em cima do iluminador. Na minha sobrancelha, como eu já tenho a micro, eu só dei uma penteadinha e vou pegar essa pomadinha aqui da Face Beautiful, ó. A cor dela é a marrom médio. E aí, eu dou uma penteadinha assim e pego, gente, só um pouquinho pra dar uma tonalizadinha aqui onde pegou a base, ó. Tão vendo? Mas se vocês não têm micro, né, vocês podem fazer direitinho aí o desenho da sobrancelha. Eu só passo um pouquinho, assim, pra tirar a cor de base dela mesmo. Nos olhos eu vou usar essa paletinha aqui da Louis Ancy, que é a Sun. Eu ainda não testei ela. A gente não tem ideia se ela é boa ou não. Mas vou aplicar esse tonzinho aqui, que é o Belvedere. Peguei um pincelzinho, ó. E aí eu só vou fazer mesmo um esfumadinho, assim, pra não ir com o olho totalmente sem nada. Ó, é uma corzinha clarinha mesmo, mas mais quente. Ó, bem legal a corzinha, né? E bem legal a pigmentação também. Já abre o olho. Tão vendo? Só de tu passar um tonzinho aí de marrom. Dá pra colocar um cintilante em cima também, se vocês quiserem. Vou pegar esse tonzinho aqui, ó, Perfection, e vou aplicar dentro do olho. Olha que bonito que fica, gente. Dá só um viço, assim, ó, mais bonito, mais iluminado na maquiagem. Tão vendo? Olha que lindo. Pega o próprio pincel que tu usou pra aplicar a sombrinha cintilante, assim, ó, e aí vem num tonzinho um pouquinho mais escuro. Esse aqui é o Sky. Ó, gente, daí esfuma ele aqui abaixo, ó. Pra dar um pouquinho de profundidade. Ó, aí abre mais o olhar, né? Nos olhos eu vou aplicar duas máscaras da Ruby Rose. Essas duas aqui, gente. A minha verdinha tá no final, então eu vou aplicar essas duas aqui. O que eu mais amo é a verdinha, mas eu tô poupando ela porque eu não quero ficar sem ela. Ó, essa aqui, ela é maior, que é a da embalagem laranja escura. E essa, ela tem um aplicador menorzinho também, ó, que tem essa embalagem mais pêssego, assim. Então, primeiro eu vou aplicar essa aqui. Olha o efeito dela, gente. Olha a diferença de um olho pro outro. Tem que aplicar na parte de baixo também, tá? E agora vem com essa aqui por cima, pra deixar o cílio um pouco mais poderoso. Olha isso, olha o efeito. Essas duas juntas aqui, gente, tudo de bom. Batom, gente, eu apliquei esse aqui da Mahave, que é o Caramelo, o nome dele. E tem que ser batom mate, porque eu uso aquela máscara, né, pra poder maquiar. Meu cabelo não tá me ajudando hoje, né? E aí, se eu colocar um batom cremoso, ele fica encostando na máscara e sai. Mas esse aqui, eu gosto bastante da cor e gosto bastante da duração, e ele fica sequinho na boca e não transfere. Tá? Então, esse aqui da Mahave, eu adoro. E ficou assim, gente, a make. Bem rápida, bem fácil, né? Espero que vocês tenham gostado aí. me digam se vocês gostaram, que daí eu faço mais desse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo, gente. Tchau, tchau.